Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, câncer? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Câncer, você já sabe que os vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação e na semana passada você ficou em nono lugar, subiu um pouquinho, vai, câncer. Vocês que estão sempre, na maioria das vezes, nos últimos dias, subiu um pouquinho, veio para o sábado. Então, se você deseja estar entre os primeiros ou se manter nessa posição, é muito importante que você curta, comente e compartilhe, principalmente nas primeiras 24 horas. Lá no nosso Instagram, arroba irradiar-se, você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado. E também temos o nosso outro Instagram, arroba o Orhan. Certo, câncer? E vamos... opa, já levantei aqui um olhão de águia, que isso, né? Que é a carta do foco. Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para os próximos dias, câncer. Já mentalize aí os seus mentores, chame toda a sua egrégora espiritual para estar com você nesse momento. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de câncer. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de câncer. Aceitação. E aqui embaixo a carta da energia. A carta da aceitação, ela já me traz de imediato, com essa rosa vermelha enorme aqui, ela já me traz de imediato a proteção e a força dos guardiões de esquerda, né? Guardiões, exus, pombagiras, ciganos, tá? E ela vem falando o seguinte. Então, a carta da aceitação, ela vem trazendo uma semana de autocuidado, né? Para você tirar o foco do outro, parar de pensar no outro, parar de ficar se preocupando com as necessidades do outro, ou com o que o outro vai... Tira o olhar de fora e traga o olhar para dentro. É uma semana para você reconectar com seus propósitos, para você reconectar com a sua autoestima, para você voltar a fazer as coisas por você. De repente, seja até uma semana ótima para você ir fazer algo sozinho, sabe? Ir praticar aquele esporte que há muito tempo você não pratica. Ir tomar um café sozinho, numa cafeteria legal. Sair para jantar sozinho, sair para se divertir sozinho. Faça algo por você esta semana. Por você, sozinho, sem ninguém. Não é para chamar amigo, não é para chamar... É você com você, tá? Porque os seus guardiões de esquerda, eles estão querendo que você lembre dos seus valores. Que você lembre dos seus princípios. Para que você pare de baixar a cabeça em situações que claramente te desrespeitam. Tem uma frase que diz isso. Cuidado para não ser tão compreensível a ponto de não perceber que você está sendo desrespeitado. Então, a carta da autoaceitação, ela vem trazendo um puxão de orelha dos seus guardiões. Para que você se priorize e se valorize um pouco mais. Para que você desperte o seu magnetismo. Para que você volte a confiar na sua capacidade de seduzir. Na sua capacidade de ser interessante. De ser atraente. Sabe? De ser divertido. A sua autossegurança, né? Tá? Então, vamos vibrar no amor próprio essa semana. Resgatar esse processo consigo. É a primeira mensagem para vocês. Então, para você que saiu de um relacionamento recentemente. Você que está aí alimentando comparações. Você que está aí se achando a pior pessoa do mundo. Você que está aí toda jogada dentro de casa. Toda jogada dentro de casa. Vamos voltar a se cuidar. Tá bom? Passar seu perfuminho, seu hidratante. Cuidar do corpo, da alimentação. Sabe? Sair, se mostrar para o mundo. Ser visto. Energia. A energia é a fonte de uma vida plena. Saber direcionar nossa energia é um aprendizado diário. Um fato ou situação está exigindo muito de você. Uma pausa para recarregar é necessária para colocar as ideias em ordem e escolher o melhor caminho. Eu percebo que a carta da energia também vem falando sobre essa pausa para recarregar as energias. É você se afastando de influências, se afastando de algumas coisas para que você esfrie a sua cabeça, para que você volte a se olhar com outros olhos, para que você saia de algumas ilusões e de algumas confusões que você não precisa vivenciar. Os próximos dias aí pedem essa introspecção absoluta. Como é que eu estou investindo a minha energia? Como é que estão... Quem é que está sugando a minha energia? O que é que está sugando a minha energia? É uma semana para você trazer essas reflexões. Tá? Aqui nós temos um... Pode ser um ametista, pode ser um quartzo rosa. Né? Então, de repente, o quartzo verde trabalha aí com essas pedras. Pesquisa o significado dessas pedras. Quartzo rosa, ametista, quartzo verde. Para trazer para você uma energia aí importante, tá? Mas, é como se você estivesse aceitando que não é justo com você. Tem algum canceriano aí que está baixando a cabeça ou que está tentando se... Tentando caber em um ambiente que não é mais para você. E os seus guardiões vêm falando... Cara, lembra do que você merece. O melhor que você merece, você acha que é isso? Sabe? Então, entrar num processo aqui de resgatar o seu poder. De resgatar essa visão limpa sobre tudo. Tá? O que mais para câncer, por favor? Precisa de férias, né, câncer? Na verdade, é que você precisa de férias. Né? As de ouro. Férias para poder pensar sobre tudo. Um tempo e tudo de todos, assim, sabe? Só você com você, com seus pensamentos, com as suas emoções. Para você realmente refletir sobre tudo. Para você dormir até não querer mais. Para você chorar até não querer mais. Gritar. Respirar. Para depois voltar e construir um novo caminho, né? Existe uma nova... Uma nova caminhada a ser manifestada aí por câncer. Tá? Você iniciará uma nova história. Você está sendo preparado para iniciar uma nova história. Seja dentro de um novo trabalho. Seja dentro de uma nova cidade. Seja dentro de uma nova forma de se impor no mundo. Tá? Um caminho de muita manifestação. Um caminho de muita... De muito encontro, né? Nove de paus. Mais uma. O enforcado. Eita, lelê. E o nove de ouros, né? Um caminho que tem com ele também. Seus desafios. Suas limitações. Mas que traz uma grande realização. Câncer. Você viverá uma grande realização mesmo. Porque nós temos o nove de copas e o nove de ouros. Tá? Então, a espiritualidade está abrindo aqui para você uma porta que traz com ela, sim, desafios. Tá? Porque nós temos aqui o nove de paus e o enforcado. Então, nós temos aqui momentos conturbados também nesse caminho. Tá? De repente, para se adaptar. De repente, num primeiro momento, você vai ter que lutar um pouco mais para poder manifestar essas coisas. Para poder se adaptar a esse ambiente. Para poder construir o seu espaço. Mas aguarda. O enforcado, ele pede para que você aguarde. Aguarde os movimentos que vão acontecer. Faz o seu trabalho interno e confia nos movimentos externos que a espiritualidade vai fazer. Porque uma porta se abrirá para a realização de um grande sonho material. Tá? Mas você precisa... A primeira coisa aqui que as cartas estão falando, né? O tempo todo. Eleva a sua energia. Eleva a sua vibração. Não se deixa cair. Não se deixa entrar ainda mais nessa bola de neve que você está entrando. Tá? O que mais para câncer? Dois. Dois de paus. Eu ia falar três, mas é o dois. Dois de ouros. E o louco. Vocês estão vendo como tem muitas energias iniciais? As de ouros. Dois de paus. Dois de ouros. O louco. Dois de espadas. Olha aí. São muitas energias iniciais aqui que estão caindo para você. Que é quando você começa a manifestar algo novo. Que é quando você está no período de adaptação energética. De elevação energética. Para que você comece aqui a entender tudo que está acontecendo. E se jogue nesse novo caminhar que você vai se jogar muito em breve. Mas é muita dúvida. Perceba. Nós temos dois, dois, dois. Pesquise aí a mensagem espiritual do número 222. Que você pode sim encontrar mensagens complementares. Tá? E compartilha aqui com a gente. Claro, câncer. O que você encontrou. Tá? Então, embora nós tenhamos aqui três cartas. Nove de copas, nove de paus e o nove de ouros. Que me traz um processo de finalização. É como se essa finalização fosse só o início de uma nova etapa. Né? Porque nós temos uma finalização que abre margem para novos inícios. Né? Então, de repente, eu concluo algo para que essa conclusão não é o fim. Mas é o recomeço. Né? É a reestruturação de uma vida. É o refazer de uma vida. De uma história. Tá? E uma vontade enorme de largar tudo e começar a sua vida do zero. Né, câncer? O que mais para câncer? O que mais para o signo de câncer? Por favor. Quatro de ouros. Cinco de copas. Mais uma. Quatro de ouros. Cinco de copas. Quatro de paus. Quatro de paus. Seis de espadas. E há de ouros. E há de ouros. Realmente uma porta vai se abrir aí para você para o início de uma nova história. Uma história que vai pedir para que você se reinvente e para que você deixe para trás pendências emocionais. Tudo se fará novo na sua vida. Câncer. A sua segurança e a sua estrutura financeira e profissional vai vir a partir de um novo caminho. De um caminho que vai trazer com ele desafios, sim. Mas muitas realizações e um encontro muito importante. Você viverá um novo capítulo na sua vida material e financeira. E esse capítulo inclui o encontro com uma pessoa e com amigos que estão esperando você nesse novo lugar. Ou nessa nova empresa. Ou nessa nova cidade. Essa mudança é necessária. Esses novos ares são necessários para que você respire. Mas eu preciso sair da minha imaginação. O cinco de copas, ele não pode ficar chorando pelo que não aconteceu. Ou reclamando, né? Então hoje eu reclamo porque a minha xícara está suja. Aí amanhã eu reclamo. Ai meu Deus, eu queria tanto essa xícara limpa. Por que que essa xícara está suja? E amanhã eu acordo e eu reclamo. Então eu não posso ficar reclamando. Eu tenho que pegar e lavar a xícara. Porque reclamar não traz mudança. Agir traz mudança. Então se você ver uma sujeira embaixo do tapete. Ficar olhando todos os dias para ela. Te trazendo aquele desconforto. Te trazendo aquele incômodo. Não vai resolver. Só resolve quando eu vou lá e limpo. Mas aí tem que desprender energia. Eu tenho que comprar uma briga. Mas algumas brigas são necessárias a serem compradas. Então você vai saber a hora certa de agir. Confia na espiritualidade. Cuida de você agora. Confia no que está acontecendo ao seu redor. Nos movimentos que o seu anjo da guarda, que o seu mentor está fazendo. Porque na hora certa você vai saber o que fazer. Mas entenda que existem outros lugares e outras pessoas para serem conhecidos por você. E que estão te esperando. Você vai ser muito feliz em outro caminho. Dentro de uma nova história. Certo, câncer? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.